Galera, eu vou mostrar para vocês agora aqui o tanto de ninho de ganso que tem ali Essa semana, daqui a pouco também eu vou mostrar lá atrás finalizando o vídeo, mostrar os filhotinhos Lá na ilha, lá chama no zoom, mostra a ilha lá, as pedras lá Ali é a nossa famosa ilha da jiboia Teve uma ganso dessa que tirou um monte de filhotinho Aí Tiringa foi lá, buscou no jet ski e trouxe e está ali do outro lado Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês E agora eu vou mostrar para vocês aqui o tanto de ninho que tem Sem contar com dois que tem ali atrás do muro também Vem cá, vamos, vem cá negão Deu trabalho aqueles lá que tu foi pegar na ilha? Rapaz, não deram muito trabalho porque eu cerquei eles Fui pegando tudo e tudo colocando dentro da mala do jet ski Agora a ganso botou em mim e sai com a mulher todos os carpeiros Pois, pô Cabe aquele mal dentro Ó, ó, ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês galera Quando ela está deitada, normalmente ela descobre Quando ela sai, ela cobre os ovos e fica enterrado Quando ele sai para comer Eu vou ver se está assim, tem outro ali ó Ó, um ali e outro aqui ó Vem cá Cinco ovos tem mesmo Vem aqui no outro ó Aqui mais um Calma 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 Ó galera Ó Três, seis, nove ovos Nove 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 tem aqui Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Esse gacha do Do outro ovo, ó Ele é misturado Ele é misturado Ó Ó Ó Aqui ó Mais cinco ovos aqui, mostra de pertinho Olha o tamanho Olha o tamanho desse ovo Olha o tamanho desse ovo Filho Dois ovos aqui ó Dois ovos aqui ó Dois ovos aqui ó Dois Mais seis, mais seis Dois 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 vinhos ó Esse aqui já é mais velho, esse acabou de fazer, botou o primeiro ovo ainda aqui ó, só tem um Esse já tem oito Ou seja, aqui já é oito ninhos Oito ninhos Jamais tem mais Eu falei que tinha entre cinco e oito ninhos né Oito já deu aí ó Oito já deu mais Ó Olha ali Olha o pato com vários patinhos novos Olha lá, o pato com vários filhotinhos Olha lá ó Olha lá ó Uma pata com vários patinhos Ali é o macho E olha a fêmea lá Olha o tanto de filhotinhos de pato Esse nasceu agora recente também Olha lá ó Vem cá que tem mais Aqui ó, outro ninho de gancho aqui ó Ó Ó Olha aqui, mais três Mais oito ovos Nove ninhos de gancho E com certeza Com certeza Sem dúvida Para cá tem mais É porque Eu não vou para aí não Para não espantar isso Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Agora olha lá Olha os patinhos lá ó A pata com vários patinhos novos Olha lá galera Que show de bola Olha ela E aí negão É o criatório da venda É a fazenda É a fazenda É a fazenda É a fazenda Espera aqui um pouquinho para nós Espera lá Olha isso galera Olha que coisa maravilhosa Olha aquela carpa ali ó Não sei se vai dar para ver aí ó Carpa dourada ali ó Meio amarela Ali tem um ninho com oito Aqui tem mais dois com dezesseis Esse ali vai botar mais uns cinco ovos ainda Já vai para uns cinco Um pouco Pega ela Pega ela Pega ela Pega aí Ó Agora aqui é violenta É E ela tem uma serrinha no bico Que onde ela morde ela Ó Ó Vai Vai Não Deu só a buchinha Deu só a fita Ó Deu só a fita Ó Vai Vem 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 Vai também que o vai já Vem 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 Então galera, é isso aí, é uma pequena matériazinha mostrando aqui os ninhos de ganso a quantidade de ganso que vai nascer daqui ah, vamos finalizar lá do outro lado, vem cá olha os favões chegando olha o tamanho dessa iguana ali, galera olha o tamanho dessa iguana, esse camaleão, mostra ali, olha mostra lá no tronco, olha olha o tamanho os ganso lá em cima, alguns estão chegando para dormir, está chegando na hora já o araro, olha olha o tanto de pavão aí, olha pavão, guiné ali embaixo uma outra iguana grande ali também, vem cá mostra ali, olha chama-nos o tamanho daquela outra iguana lá, olha mostrou essa dali bem de pertinho vamos lá, vamos finalizar esse vídeo mostrando os filhotinhos de ganso vem cá, vem cá Tiringa vem cá olha aqui atrás olha lá, pavão funcionando olha lá olha as araras ali em cima, olha olha que bonita essa é a nossa natureza aqui vem cá, vamos mostrar o filhotinho, finalizar esse vídeo com os filhotinhos de ganso olha aqui, vem rápido, vem rápido eles indo embora ali, olha esses ganso são os que nasceram lá na ilha do outro lado deu trabalho legal para tu... menino, foi mesmo que eu tenho trazido uma boiada de gado é? menino tem uma coisa, essa bicha aí é brava ela é brava, não é mansinho não, viu bora aqui, bora ai, cansei bicho ela é brava negão é isso daí? é valente que é uma peste agora não é valente só tu esconde não, viu bora, bora Tiringa vou falar um pouco aqui desses filhotinhos de ganso é... deu trabalho para tu pegar? tu é doido, deu trabalho só a peste, viu quantos tem? tem... tem dez, é onze, é uma coisa doze, é uma coisa cinza deu muito trabalho? eu não conto não, sinceramente, olha nenhum se eu pegar pode... tem aí, me pergunte quantos ganso tem aqui que eu não digo que eu não gosto de contar porque... o pessoal tem... tu não gosta de contar ou tu não sabe contar? eu sei contar agora o negócio sabe o que? é que quem conta diz que não aumenta não ah é? mas é por isso que eu não conto deixa aí eu deixo na tora aí agora eu estava com maior medo eu digo, mas rapaz, esses bichinhos aqui hãm? e se a jibóia descobrir eles aqui mas o que? eu digo, eu vou buscar o jete, disse que vou buscar eles ligeiros fui buscar, mas me arrependi ela bota, vem aqui, vem aqui para se acabar ela tem uma serra onde ela pega, ela tira o pedaço a fêmea, não é? olha essa dela olha, olha essa dela olha olha que bonito, galera olha isso ele tem umas plumazinhas bem fofinho é pluma mesmo, na verdade não é pena olha que bonitinho não é pena ô negão e quanto é que paga para assistir esses nossos simplesmente que que foi? que que foi? pera aí, pera aí que nós já vamos aí pera aí, pera aí é simplesmente aí é simplesmente assinar e meter o dedo que é para nós ver o o canal Brasil Serói e aplaudir mesmo bora valeu? bora aqui ver o que é que ele está achando ali de bom o que porra é igual vem cá para tu ver é que 근데 ele tem uma coisa é, antes o que pode ser? AAAAAAAA